E aí, meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TV ABB, para o vídeo de hoje, trazendo aqui um game que eu já tardei muito para trazer aqui para o canal, um game que eu estava receoso de trazer, porque, velho, se eu começar a jogar isso aqui, eu não vou querer parar mais. Dark Souls 3, opa, peraí que deu uma bugada na tela aqui, voltou, voltou, Dark Souls 3 com todas as DLCs, eu nem lembro o nome das DLCs, mas tem todas aqui, podem ficar tranquilos. Olha lá, online tá, olha lá, Ashes of Ariandel and the Regent City, temos aqui todas as DLCs na Steam, cara, Dark Souls, eu tenho um boneco só, velho, como assim que eu tenho um boneco só, velho? Não, vamos dar um novo jogo aqui, cara, ai, ai, ah, sim, a sensação, que eu tenho um chapulinho, velho, chama-se Lothric, o lugar onde as terras transitórias dos lords das cinzas convergem. É, os pilgrims, velho, aventurando-se ao norte, eu não lembro direito a história, porque eu acho que o Dark Souls 3, eu só fechei umas duas vezes. Os peregrinos descobrem a verdade das antigas palavras, eu só fiz os dois finais, que são três, eu acho aqui, viu? O fogo desvanece, com as DLCs depois ficam três finais, e os lords ficam sem tronos, ou seja, eu joguei pouco. Mas o que eu mais joguei foi o dois, velho, com certeza. Gosto bastante de todos, velho, mas esse daqui eu tive pouca oportunidade de jogar. Quando a ascensão do fogo é ameaçada, o sino toca. Trazendo os antigos lords das cinzas de volta de seus túmulos. Aldrich, santo das profundezas. É tipo os Big Boss que eu tenho que ir atrás. A legião dos mortos-vivos de Faron, os Vigilantes do Abismo. Debs Watchers. Esse aí, se eu não me engano, é o primeiro. Pelo menos o caminho que eu fiz, ele era o primeiro. O Gigantão. E o recluso Lorde da Capital Profanada. É o amigo do Cebolão. Yorm, o Gigante. A treta, essa treta é da hora, velho. Porque você faz a quest do Cebolão junto, o Cebolão luta com você contra ele. Contudo, na verdade... Os lords abandonarão seus tronos. E os inacesos surgirão. E cada Dark Souls é um... É como se fosse uma maldição o que tem, né? Os mortos-vivos amaldiçoados e sem nome. Indignos até mesmo de se tornarem cinzas. Então, é isso. Que cinzas busquem brasas. É, nesse aqui, tipo, é braseiro, né? A humanidade que usa. Você é um ser de cinza... Que precisa de braseiro. Ah, aqui eu já coloquei o nome, ó. Esse aqui vai ser o Joe. Joe. Oh, põe aí Joe, velho. Joe. Não, Joe sem a barra, né? Pera que é a barra aqui, velho. Seleciona e tira a barra. Joe. Seremos um homenzinho de que idade? Seremos um idoso. E a classe cavaleiro. Cavaleiro obscuro de má fama que sucumbiu vagando pela terra. Forte devido a vitalidade alta e armadura robusta. Mercenário. Um mercenário veterano do campo de batalha. A destreza alta permite o empunho hábil de cimitarras duplas. Guerreiro. Descendente dos guerreiros nórdicos famosos pela sua musculatura. Utiliza força extrema para empunhar um pesado machado de batalha. Arauto. Dá pra ver o bichinho. Um antigo arauto que viajou para terminar uma tarefa. Impunha uma lança robusta e emprega um gentil milagre revigorante. Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Um ladrão comum e desertor patético. Impunha uma adaga para apunhalar pelas costas e um arco militar. O assassino. Um assassino que persegue as vítimas pelas sombras. Prefere feitiços de assassinato em combinação com uma espada perfurante. Aí tem o feiticeiro. Um recluso que largou a academia formal para se profundar nas pesquisas. Comanda feitiços de alma usando alta inteligência. Piromante. Um piromante de uma região remota que manipula o fogo. Também um adepto do combate corpo a corpo com machada. Um clérigo viajante que sofreu um colapso por exaustão. Canaliza a fé suprema para lançar muitos e variados milagres. E o despojado. Nu e de origem desconhecida. Foi um tolo incomensurável em vida ou foi despido das suas posses no enterro? Vamos jogar de... Aralto. O Aralto tem fé 13. E o clérigo tem fé 16. Vamos jogar de lanceiro. Item de sepulcro. Jóia do Fogo. Alma de Soberano. Galho Jovem Branco. Pega o anelzinho da vida, né? Rostos pré-definidos. Plebeu. Aqui é a customização de boneco, né? Uns bonecos bem feios, né? Constituição. Acho que quando eu vou ser velho não. Esse velho tá muito feio. Robusto. Esse velho tá bem feio. Ser jovem. Aí, ó. Bem melhor. Ah, dá pra... Tipo, nossa. Dá pra mexer em muita coisa, né? Vamos só finalizar. Rápido. Rápido. Não sei se eu não lembro direito como é que é o começo desse jogo. Ah, não. Lembrei. Lembrei. É tipo um tutorialzinho ensinando os botões aqui no começo. E vai ter o chefão lá na frente que... É a bonfire de Firelink. A bonfire. Ó, o meu computador parece que vai sair voando. Cara, eu não entendo porque eu não consigo fazer o emulador do Play 3 funcionar aqui, véi. Nossa. Olha isso, cara. Outro ponto, jovens. Cara, vocês conhecem algum jogo interessante de mobile, cara? Eu queria jogar um joguinho de mobile. Aí, é só, véi. Ele bate lento com a lança. Aí. É lentão com a lança, véi. Ah, e aqui, ó. Repara, ó. Tem uma barra azul ali em cima, ó. Tem o Life, que é o vermelho. Olha, fica meio bugado na gravação, véi. Mas pra mim aqui tá liso. Que é muito pesado rodar os dois. Tem a barra de Life em cima, tem a barra de Mana e a barra de Estamina, cara. Ou seja, pra lutar... Olha, tá vendo? Eu peguei um Estus de Mana. Por quê? Porque eu consigo dar a Skill, ó. Tá vendo? Eu vou segurar com as duas mãos. E eu dou uma Skill. Que consumiu um pouco de Mana, tá vendo? Todas as armas têm uma Skill. Ai. Não estou calibrado. Não estou calibrado. Porque tomar Hit desses bichos aqui... Não é... Sinônimo de... Estar adaptável ao joguinho. Tentei dar um Backstab e não deu. Aqui nós corre. Padãozão. Já vai ter o Boss ali na frente. Cura... Não. Ajuda Curtativa. Ué. Ah, aqui, ó. Ué... Dá uma curada bem... Minha nossa. Que bosta. Vai ter uma Bonfire aqui. Fogueira acesa. E aí, nós descansa. Beleza. Vem, Dudão. Dá um Hit. Toma dois. Você pega, tipo, uns caras bons. Os caras matam esse bicho aqui só no Parry, hein, velho. Opa. Bloca aí, Zé. Tem um escudo pra blocar. Opa. Opa, bloqueei. Tomei uma ombrada. É, bicho. Sai daqui. Ah, já castou. A zoeira, né? É, enche a estamina. E aí? Ai, caralho. Fui tentar brincar. Fui tentar matar. Fui tentar matar bonito. Morri de novo. Fui tentar matar com o ataque de Vimana. E ele passou direto. Sem brincadeira agora, né? E aí ele morre. É aquela espada que eu pego. É a bonfire lá da frente. Braseiro restaurado. Agora, tipo, eu tô... Como se fosse humano nas antigas versões do Dark Souls, velho. A gente segue aqui. Pegamos já ali algumas almas. Só vamos chegar em Firelink Shrine. Que é... O ponto central no Dark Souls 3. E que foi já o ponto central no Dark Souls 1. Sim. No Dark Souls 1. Pegar uns itens ali. E aí? Tem que ir jogando e relembrando, velho. É muito tempo que eu joguei isso aqui, velho. E querendo ou não, a jogabilidade do 2 pro... É aquilo, né? A jogabilidade do 1 pro 2 muda bastante. E a jogabilidade do 2 pro 3 muda também. Vamos seguindo aqui, ó. Não vamos explorar muita coisa. Porque tem bastante coisa pra explorar aqui, velho. É só a gente vir até aqui. Ó. E aqui nós estamos no Santuário Duelo de Fogo. Aqui é Firelink Shrine. E essa daqui é a Firekeeper atual, velho. Acho que eu tenho que falar com ela, né? Ah, não. Só vim e... Aí vira a primeira... A principal bonfire que vai fazer a gente sempre voltar pro nosso ponto de retorno. Que é a nossa base aqui, velho. Então, jovens. Ficamos aqui um pouco... Com... Dark Souls 3, cara. Fizemos aqui só a primeira parte, né? É... Apanhei um pouco pra relembrar o começo da jogatina, o começo da gameplay. Me familiarizar um pouco com os botões aqui, né? Mas é isso. Um jogo muito... Eu não tenho palavras pra dizer o que eu sinto pela franquia Dark Souls. O Dark Souls 3, infelizmente, não foi um jogo que eu tive muita proximidade. Eu joguei pouco. Digamos que eu joguei antes de ter as DLCs. Aí eu fiz uma... Uma gameplay completa. E depois, com as DLCs, eu fiz outra gameplay completa. Pelo que eu lembro, só foram as duas vezes que eu fechei esse jogo. Por isso que eu só tenho um boneco lá no meu... No meu options ali, né? No meu loading, né? Eu só tenho um char criado. Porque foi um jogo, realmente, que eu joguei pouco. Vamos dizer assim. As gameplays completas são bem longas. Mas eu só cheguei a fechar duas vezes. Se eu não me engano, com as DLCs são três finais. E eu só cheguei a fazer dois. Mas é isso aí, jovens. Pro vídeo de hoje, ficamos com Dark Souls 3. Um game que eu gosto muito. E espero que vocês gostem, né? Não prometo trazer gameplay. Porque eu achei que a gravação vai ficar um pouco ruim. Não sei porquê, mas ó. Eu vejo no meu monitor aqui. E eu vejo ele travando um pouco. Tipo, tá meio... Tá meio travando. Provavelmente, depois, quando eu pegar o vídeo bruto e subir pro YouTube. Provavelmente, eu vou perceber isso também. Aí, acho que deve ser questão de configuração. Ou algo do jeito. Ou a máquina não aguenta mesmo. Eu nunca considerei minha máquina uma máquina ruim, mas... Depois que eu não consegui rodar os jogos de Play 3 certinho, eu já fico com a pulga atrás da orelha. E agora vendo o Dark Souls 3 também, que não tá rodando muito bem. Pode ser alguma configuração no OBS? Pode. Mas, não sei dizer ao certo. Mas é isso aí, jovem. Se gostaram do vídeo, já deixa o like. Se não foram inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. Se quiser deixar aí nos comentários alguma coisa sobre Dark Souls 3. Ou algum outro game que você gostaria de ver aqui no canal. Ou se você tem uma sugestão de algum game mobile pra eu jogar no meu celular. Que eu tô procurando um joguinho casualzão, assim, ver. Pra mim jogar no meu celular. Um joguinho de RPG. De construir personagem. De evoluir personagem. Mas nada que seja muito complexo. E, outro ponto, já aproveitando. Se você souber algo que eu possa fazer pra otimizar o meu OBS. Pra gravação ficar melhor. Ou se você voltar lá no vídeo do God of War. Ou do Demon's Souls. Usando o emulador de Playstation 3 aqui no computador. Que ficou meio travado. Ficou meio bugado. Eu não considero minha máquina uma máquina ruim. Mas se você souber algo que eu possa fazer pra melhorar o desempenho. Algo que não seja. Tipo, ah, compra outra placa de vídeo. Compra outro, sei lá o que. Alguma dica que pode ser com relação a configuração do OBS. Do emulador de Playstation 3. Deixem aí nos comentários também. Que eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Pedi bastante coisa nesse vídeo, né, homens? Mas fazer o que? Eu quero manter mesmo esse diálogo com todos. Então, eu agradeço aqui. Todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu!